E que acompanha o canal Servamo da Roça Gostaria de agradecer aí Aos 35.400 inscritos Né? Deus abençoe Cada um de vocês aí por ter se inscrito No canal aí E também gostaria de pedir você que não É inscrito no canal aí, faça isso agora Dá um like, viu? Que é muito importante Dar um like aí no canal E obrigado aí galera, pelo apoio também Que está dando apoio na construção Da Casa do Silvio, né? Graças a Deus Lá está bem adiantado Então pessoal, graças a Deus atendeu Nosso apelo aí, colaborou bastante Então, depois vamos gravar Um vídeo aí, o Silvio lá agradecendo Cada um de vocês aí Por ter colaborado aí na construção da casa É o seguinte galera, eu estou indo lá agora Na casinha do Silvio, né? Ali em cima E vocês vão me acompanhar Nessa viagem Ela dá uns negocinhos pra ele Não estou sempre pra ele estar lá, né? Não estou sempre pra ter ela Então nós vamos Ir de moto aqui, então eu vou filmando De quem até lá, sem corte Convido a você a me acompanhar aí Quem não quiser acompanhar Dá uma puladinha no vídeo aí, viu? Bora lá, sem corte Não dá pausa aí não Bora ligar o manto lá Vou pegar a sacolinha aqui Hoje é sabadão Manhã Dia dos pais Hoje é sete de agosto, né? Então bora lá Vai devagar Porque a estrada está molhada Está escorregando Tem uma lavinha 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 Tchau, tchau. 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 Aí chegamos aqui, a casinha dele é aquela ali, não dá pra ver daqui não, né? A construção lá não dá pra ver não. Tchau. Tchau, tchau. 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 A ideia dela, a ideia dela, a ideia dela, se quiser, não é todo o bagulho, pega a mulher não, não é não, não é todo o bagulho, não é não, não é todo o bagulho, não é não, já consegue falar, é, nós temos que fazer uma campanha na internet, para pedir, fazer bosta nenhuma, fazer merda, desgraça nenhuma não, que tipo de mulher, você quer, louro, morena, ruiva, gorda, magra, tem que saber o tipo da mulher, não é desgraça nenhuma não, não é desgraça nenhuma, feia, bonita, Mulher hoje em dia tem mais riqueza, mulher tem loja e tudo, mulher é tudo rica, tem fazenda e tem tudo Eu sei que você quer uma da roça, não é Silvio? É a mulher da roça, que é a minha cidade, não, eu quero fazer minha cidade, tem loja, tem tudo, é, quer mulher rica, rica de jeito nenhum, a mulher é tudo rica, tem loja, tem venda, tudo pontuar, fazenda, nesses lugares longe, mulher tem, e tudo, é nesses lugares longe Fantasia, pra elas, mulher tudo estudada, moço, você não ia não Mas o que você é na roça, uma que tem carro, é bom que ela te carrega, que ela dirige Eu sei, é meu carro, eu não, é meu carro, eu mesmo, minha moto e eu mesmo, nunca tive, eu nunca tive, minha vida não tem nada, agora, agora se eu tivesse meu carro, eu tivesse meu carro e minha moto, mas não era de mim, é de meu carro O pior é que você tá certo, né moço? Se eu tivesse um carro pra você ver, é, não tô atrasinho, por causa do que? Por causa do meu carro, mas não é por causa de mim, é por causa do meu carro É verdade E minha moto também, da hora Mas como é que quando eu arrumei a mulher, eu tiro a bicicleta? Pois é Eu tiro a bicicleta Mas é naquele tempo, né, hoje em dia tá diferente, né? É naquele tempo, as mulheres só casavam que eu tinha uma bicicleta, naquele tempo não usava a casa, nem moto não, nem pensava É verdade É, e a gente também não podia comprar uma bicicleta, não? É verdade Não podia, não, naquele tempo podia comprar nada É verdade Tava todo mundo pobre, não usava a casa também, não? O povo andava a cavalo, nem? É, a cavalo, eles compravam uma égua Mas não é de meu tempo, não É, eles compravam Não sou velho da gente, não Pois é, e comprava animal pra viajar burro, carregava coisa pra vender pra rua Uhum Era, 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 era de buraco Era de buraco Era de buraco É, fazia a feira e colocaria buraco nos buracos Ahn Era isso, antigamente era É, no, é o portão de pobre, não tinha nada não Ahn Pra carregar pra casa, pra casa ainda Agora tu dando esses casas, mas tá tudo rico Tá mesmo, tá mesmo Eu não dou confiança não Ela tá por dentro, a riqueza é dessa, parece que a maior riqueza é essa lá É verdade E eu não, toda vez sou abusado, mas tudo vale Ahn Não confio essa mulher Por que será, né, Silvio? Não sei, claro Confio essa ninguém Trabalhador, cê é Eu tô fazendo meu serviço, tá bem que eu tô perto da casa da minha irmã minha ali Humm Minha casa é festeira e eu não saio Eu não saio da minha casa Essa casa aqui é minha, foi a que fosse eu aqui, ó É É, e isso aqui era um matão, cês já lembram, isso aqui era branco, era de todas as truas, um matão Ahn E essa casa aqui era, e cheio de terra aqui dentro E até mocego nessa casa aqui eu matei Sim, eu lembro Eu lembro Até mocego mais banilha de mamelha na casa aqui, ó Até mocego tava moro aqui dentro dessa casa É mesmo E a casa aqui é minha É, e o matão tudo aí, eu digo, faz uma roça nesse tambuleiro aí, ó E roça que tem aí, ó, limpa, pra passar um feijão mesmo da seca Ahn É Pra plantar um feijão e tudo aí, é, e tudo E eu não, eu plantei mil feijão aqui, ó Das águas e da seca agora É E eu mandei aqui abrir um mil tudo Que foi a coisa eu aqui, faz assim, ó, quando ele quer ver que não endurece Das águas Ainda fiz a roça aí, né, porque eu cheguei por aqui Ainda fiz roça e feijo água Plantei feijão das águas aqui E da seca, então vem, ó, das águas, eu vou plantar e dar seca Dá seca É E agora vai servir pra plantar as águas de novo Exatamente É, e eu tenho ela aí, ó Você tem? Tem o feijão? É E eu tô curado, passa as barras Deixa eu ver, deixa eu ver É, e tá curado, tá guardado Tá guardado? É dentro do quarto Não sai do feijão, fica aí Ela é meu, foi, eu plantei Ahn É, rapaz, não ajudou eu plantar, não, a paga na pura não tem Mas é meu, eu deixo ali guardado E como é que você fazia? Você ia trabalhando e fazendo comida? Como é que era? Fazer comida, aí, fazer comida Aí trabalho e fazer comida até os rapazes, eu tenho a puta Sem vergonha Ahn, se tivesse a mulher, como é que você fazia? Essa mulher, uai, ela ia fazer comida pra mim, ela ia fazer Ahn Então E eu vou comer também, eu ia beber a caixão É É Agora se for resparição aqui, aqui já tinha feito, é, a, 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 puxa o saco de Deus Aqui no seu fornalho Tinha mesmo? E eu sei de mim que já toda vez eu sou abusado, Rogério Toda a vida? Desde lá na praia de Dona Criuça É Eu trabalho a praia de Dona Criuça É Lá na praia de Dona Criuça É, na praia de Dona Criuça É, na praia de Dona Criuça Você não rapava nem por sala Como? E eu tava lá, lá, lá na maestracia, ganhando meu dinheiro E ganhando meu dinheiro, mais taxa do irmão meu Na praia de Dona Criuça Tavaia velha lá E você tava igual um rosto, sem borracha, não rapava nada É Não rapava nenhuma não A porra sabe, nem qual era o feio, porque não é que essas bonitão lá no meio dos infernos É, e vão ver qual é que é melhor seus bonitão Olha o feio Então É, seus bonitão vai na rocha, mas ele também aí então Então eu sou feio rapaz, só que eu não cuido, ele rasga Deu minha cura pra cá Além do cara ser feio sem dinheiro, não é, Silvio? É, ainda Porque o cara for feio, tiver um dinheiro, tiver um carro bonito, né? Tiver uma caminhoneta onde ela rapaz alguma coisa, né? É, ainda rapaz nada Agora a gente Eu não tenho nada, nunca pensei em uma mortalidade desgraçada Fez de um reino Nunca pensei em minha vida, eu não A gente fez sem dinheiro e aí é difícil, né Silvio? Vamos, meu Deus do céu É Tem que estar a ver se nós não fazemos naquilo Eu trabalhava na prada, mas por qualquer coisa daqui é uma hora o carinho não Pois, né? Não vem nem o carinho, mas o que eu tenho lá É Talvez Eu vou lá Qualquer coisa eu vou pegar e trabalhar pra não ganhar meu dinheiro Pois é É de jeito, largar tudo chá lá É Mas você não pode abandonar a sua rostinha aqui não? Não E na casa nova lá que você tem que fazer uma de um carro lá Pois eu vou fazer lá Eu quero que pegue a casa do planeta mesmo É tudo pertinho, né? É, quero mais, é Uhum Não achei que nada, né? Pois é Eu vou trabalhar Então Nem viajar mais eu não vou Nem andar mais eu não vou Não vou ficar aqui Mas você viaja, né? Quando eu chamo você pra ir buscar um carro É de carro eu vou agora Mas eu mandei eu ir de caminhão bicicleta sem aguentar não Nós tem que ir lá não tem pé De carro? De carro? É De carro ou de moto? Não moto mesmo que é mais rápido De carro também é rápido Nós lá de carro também Nós passamos lá pro jangadeiro Você já passou lá pro jangadeiro? Você já passou lá pro jangadeiro? Não Jangadeiro Jangadeiro sai lá Sai? Sai 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 lá não tem pé? Sai É pé? É pé, é só asfalto Tem melhor que é só asfalto A hora que nós iremos lá através Nós vai passar pro jangadeiro Vai passar pro jangadeiro Vai passar pro jangadeiro Pra você conhecer Ficar sabendo É mesmo Lá não tem pé Lá não tem pé bonito Eu gostei de ir lá Na cidade Eu gostei E aquela mulher do Belo Horizonte Não apareceu que não? Eusânia? Não sei Eusânia do BH? Eu não Eusânia tá enrolado 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 É mulher dele Se as turmas é pra ir vindo no lugar não vem não Desse porção de barro pra vocês verem É Se tiver carro e moto você vê se não já tava vindo aqui ó Fazendo a moça e janta pra ele É Se eu tivesse meu carro pra vocês verem fazendo E eu não tenho bosta nenhuma não Só pão Tem Tem um rolando E eu não Eu saio de manca E lá de Belo Horizonte tem Natália Lá de Belo Horizonte Pois é E cadê? Cadê? Já veio Já veio De mulher você vinha pra roça Onde é Onde é que o namorado dela tá? É Vinha pra roça não tem o pai dela? Uhum Pois é, vai com o pai dela e tudo Vem com o pai e tudo É É verdade Não é só desgraça não É verdade É pros infernos É verdade Não, pai e a mãe Uhum O bebê é mais O bebê é mais Não, eu ia até pré-vente Por conta Ah, seu Você bolha açúcar? Eu não Eu puse açúcar aqui pra você Porque ele tá quentinho, moço É Natália lá de Belo Horizonte mesmo Deixa eu ver Natália e Natália e Gilberto Gilberto fica nos Estados Unidos Eles mandou uma ajuda boa Mandou dez sacos de cimenta Pra ajudar lá na sua casa Dez sacos de cimenta Pois é Isso ajuda não Quem trabalha na roça isso ajuda É Então tem que agradecer 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 Gilberto Gilberto Lá dos Estados Unidos E Natália Que mora no BH Ela é tio dela É É tio de Natália e o Gilberto Mandou pra nós dez sacos de cimenta e cinco sacos de argamassa Não eles ajudam Quem trabalha na roça Eles ajudam que a pessoa não pode comprar É Não eles ajudam Mas quem trabalha Quem trabalha não ajuda não Ele não ajuda não Mas quem trabalha Ele não ajuda não Você recebeu a doação Lá dos Estados Unidos Nos Estados Unidos Eu já falei Lá da Bahia Vilma e Domingos Lá da Bahia É Da Bahia Vitória da Conquista Pois é Também ele está ajudando aí na construção da sua casa né Uhum Linha mesmo Eu vou fazer um ciclo A moça primeiro moça A moça primeiro E Gigi você conhece Gigi? João Domingo? Gigi lá Ele está morando agora lá Lá perto de Caratinga Em Trifolhas Desgraça Lá perto de Caratinga Eu ia para lá É A Gigi Ela pediu um domingo E Roberto E o Roberto também É Eu pedi dava É Aí um domingo Aqui dava morreu Uhum É dava morreu Lá estudo gosta de nós Lá de Entre Folhas Pois é Lá de tudo gosta de Gente bom está morrendo tudo Gente ruim não morre A gente não fiquei atentando o garoto Pois é Cadê o Gente bom Cadê Alfredo né É Cadê Alfredo? Ele morreu para morrer não Para o que? Não doerceu de uma vez Morreu né Uai Isso é um maldito Não era pra outra O coração Já estava forte a Alfredo Aqui dá um infarto Igual a Luís né Dá um infarto Os bães Os bães estão morrendo tudo E o povo desse O povo desse ficando E esse coronavírus Tanto gente que já morreu Pois é Essa doença desgraçada E a vacina né Ainda bem que nós já vacinou né É É por causa de gente ruim Não morre gente Não podia morrer Gente ruim Pois é E os bães ficar Então Por que será aí gente ruim Porque ia ter sangulado Desgraça dos infernos E ia afetar uma pessoa Pois é Porque esse menino desse tudo é bom Não é Os bães Esses tudo É por causa de desgraça Esses ladrões que ficam roubando aí Matando os outros né É esses ladrões Vocês são por causa de desgraça Uhum É de jeito É isso aí Deixar assim eu vou almoçar agora Eu vou almoçar Deixar assim eu vou almoçar agora Mas é que vem lá da casa Eu vou almoçar ainda É Se ele fosse fazendo assim Aí por conta de mulher Sozinho Eu vou almoçar o pai Por conta de mulher aí Vai É isso aí Você não me preocupa não moço Nós estamos aqui Para te ajudar Graças a Deus tem um pessoal Que acompanha nós viu A gente faz essas brincadeiras viu Passa na televisão Celular Mas é tudo para te ajudar viu É tudo para te ajudar Ninguém está fazendo nada De covardia não É só para te ajudar viu Olha o servo Todo jeito te ajudou A fazer sua casa ali Está ajudando Olha os meninos lá de Araçai Que vem lá de Araçai De moto Duas horas em cima da moto né Uhum Vem tudo te ajudar E se Deus quisesse Esse mesmo E agora tem que fazer outra puxada lá Tem que fazer Eu já comprei os negócios Materiales graças a Deus Nós já temos quase tudo É Agora só apareceu os pedreiros Nós temos que pedir ajuda Para o pessoal que acompanha nós Que sabe o trabalho de pedreiro E vindo a uma ajuda Que é uma esquina que está trabalhando lá né Uhum Aí eu tenho meu serviço para cuidar A química também Nós aproveitamos as horas né Uhum Aí às vezes aparece Pedreiro lá para o Caturgi Caraí né É Aqui de perto Tanto pedreiro que tem Mas está todo mundo ocupado né Uhum Eu sei também que tem muita gente Que quer ajudar E também não pode Porque não tem dinheiro né Uhum Por causa da pandemia né Está todo mundo sem dinheiro né Silvio É As coisas encareceu tudo Mas as coisas estão caras Não E da coisinha vai Vai bater mais Porque choveu É Deus ajuda Choveu agora Vai bater mais um pouco Sim Não para que o sol tem Para que o sol É É Engarece mesmo Encarece 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 É porque ele sove É É barateando É Diz que é mesmo Barateia mais É que o povo vai plantar Uhum Uhum Aí depois eu vou anotar o nome de todo mundo No papel Para nós Fazer um vídeo Mandando um blu-teteia para eles Viu Uhum Eu tenho uns anotado aqui ó Mas é pouco Pra que você ver ó Eusânia lá de BH te ajudou Eusânia Uhum Roxo preto Roxo preto Tecladista De primeira Oi Preto É Oi Quer vir aqui te ver E trazer o teclado Uhum E ligar E ligar aqui no terreiro De nós sair Beber cachaça E comer carne assada Mas ninguém sabe todos os dias É O que está atrapalhando agora é essa pandemia Né? E terminar isso Tem que acabar tudo A pandemia assim o pessoal Tem Tem que terminar tudo Negócio de marca Negócio de mundo Aham Também De voto de mundo Tu contuar Uhum De serviço que eu faço Tudo É De trabalhação De tu contuar nesse mundo Véio todo lado Não No começo até o fim Mas não pode parar não Moço É no começo até o fim No começo até o fim É Até o fim João Farley Lá de Araçai mesmo Gosta muito de nós Moço João Farley É No começo até o fim Quer te conhecer Uhum Quer te conhecer Uhum Que eu falei Uhum E há muita gente O Gui Arthur Lá É É Ed Carlos Ed Carlos Gidair Ferreira É É Eu não puxei uns aqui Mas depois não Vamos ver direitinho lá Uhum Que aí nós vamos Nós vamos é Mandar um abraço pra estúdio Agradecer né Uhum Que a casa A casa hoje em dia Tá muito difícil de fazer Porque as coisas estão muito caras Qualquer coisinha Que a gente vai comprar É quinhentos reais Mil reais Uhum Então vai Se não for com a ajuda Dos amigos né Uhum Todo mundo ajudando com pouquinho né Uhum Tem uns que dá dez reais Outros deu cinquenta Outros Né Gente que pode O prefeito de Caraíca Agradecer também o prefeito Que ajudou né Doutor Vavá Obrigado Doutor Vavá aí Pela força que deu aí Na construção da casa É Deu as teias Deu teia Deu madeira Deu teatro Deu porta Janela Seu as portas Estavam em casa guardadas né É O que está faltando mesmo senhor Agora você vai só rebocar pro fora E pintar E pintar E pintar pro dentro E colocar E colocar E colocar Cerampa No banheiro todo lado E nós vamos até escrever seu nome Pra ficar marcado Uhum Viu? Uhum É meu nome É meu nome tem que colocar na casa É meu nome tem que colocar Tem que colocar Você não tem o seu nome na bota? Uhum tem É daqui ao mesmo jeito É daqui ao mesmo jeito É daqui ao mesmo jeito Meu nome na casa Uhum Então vamos encerrar aí E depois nós Nós vem aqui Visitar mais sim Obrigado aí galera